Minha sede de vitória sempre será inextinguível Nenhum câncer foi paro pra mim Estou bem vivo para aqueles que Sempre desacreditou, criticou O jogo não acabou, apenas começou O rap é o combustível do veículo da lealdade E só o leal vocacionado representa de verdade Assim que é o consequência Mostrando que existe solução pra cada um problema Vem pro time, aqui não é o crime Passar ferrer é foda e pra sobreviver tem que ser firme Também passei diversas fitas monstruosas Cata-lata, passa fome é luz cortada O filho que chora, a minha história não é tão diferente Nas quais eu sou relato, me deparo quase diariamente Mas nossa fé é um amuleto mais do que sagrado Joelho e cama que Jesus é mais que um areado Sem invejar, mal chapéu, tá tirando Dá um trampo junto, sou honesto Isso sim é o meu malandro, não preciso dos armani Ou áudio nervosa A ganância, a vaidade é uma doença que a sua mente adota Hipócritas que não se lembram de a cabeça Você só cobram, mas não corre e depois choram Reclamam dos porquês da vida Luta que as barreiras você elimina Cabeça erguida, autoestima Pode cantar e derrubar Estou de pé, escuro é a fé Jamais desiste Vou seguir, prosseguir Pode cantar e derrubar Estou de pé, escuro é a fé Jamais desiste Vou seguir, prosseguir Tudo que vivo já vivi Foi místico, inesquecível, inigualável Estar no corre certo, no progresso É inestimável, inevitável Quer progresso, vai, corre, luta, alcança É forte, é fato Quem nunca sonhou com casa, carro, isso importado Iate do Neymar, os peixe no bolso montado Cordão de ouro, relógio de diamante Mas a minha, sua, a nossa realeza ainda é distante Na década das noventa até os dias de hoje Mas progrediu, na pá de leque, nos smartphones Dou mais valor, tipo a fora, a fauna, a água Orgulho de poder lutar e vencer numa batalha Vim na finada do espetáculo, narrador aqui Chorei sangue derrubado, fui cair, mas não desisti Fique aí, quantos humildes cadeirantes No basquete, nas empresas, sempre querendo ir mais longe Quem faz, por onde garante seu pódio Sem precisar guardar no peito, maldade o rancor e o ódio Amor é só de pai, só de mãe, só de filho Livre abençoado, doutrina, só a paixão de Cristo Leve como o pera, astuto como a águia Na corrida do progresso, sou bem longe, cê queima a raia Diamante do queto que nas ruas foi lapidado A humildade faz você ganhar espaço Pode tentar, me derrubar Estou de pé, escuder a fé Jamais desistir ou seguir, prosseguir Pode tentar, me derrubar Estou de pé, escuder a fé Jamais desistir ou seguir, prosseguir Jaquetão, bombeta, caça, larga, toca na caraca, pá Porque não vestido e salto alto, som de namorais Vai segurando ontem, só mais uma mina Filha do pecado, mas outora a palavra ensina Sei que é progresso, lute pelo mesmo Lembrando que a sua liberdade é um bem que não tem pressão Somos do gueto, somos preto, sem medo A voz do favela, da bala, o sísmico, em todo extremo Nunca será nós que tá, se você não levantar Derrota, onde está? Vitória há de buscar Na trilha, na busca do corre, em ter sua incessante Protagonista nessa vida, eu não sou coadjuvante Quero meu rap, minha vida, minha história Seja motivo pros menino, pros vindo a sair das drogas Vim pra escola, faculdade, formatura, orgulho Orrar sua carreira bem distante de outros anudos E que a paz seja incalculável Meu pai, me livre de toda inveja miserável Busco contra-ataque, tente mais coragem na do alto Derrubar pode até ser, mas eu levanto e encaro mal Não há vaidade e a ganância que me mantém pé Isso tudo é minha fé, eu tô aqui Pro que der e vier Quem acredita e persiste naquilo que sonha Corre atrás, não desanime, não se amedronta Pode tentar me derrubar Tô de pé, esconder a fé Jamais desiste, vou seguir, vou seguir Pode tentar me derrubar Tô de pé, esconder a fé Jamais desiste, vou seguir, vou seguir No, não tem nem 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 culpa nem 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 A CIDADE NO BRASIL